Jura pra mim Que pensas em mim, como eu penso em ti Que não mentiste como eu não menti Que sentiste o beijo como eu senti Jura pra mim Que eras incapaz de magoar Que tu jamais irias me deixar Que nada nem ninguém vai nos separar Que eu, eu vou jurar Sou teu, pra sempre teu Na saúde e na riqueza Na doença e na pobreza Que eu, sou teu Sou todo teu Eu, prometo que vou te amar Do jeito que nunca ninguém te amou Do jeito que nunca ninguém te amou Antes de ti Eu não acreditava no amor Meu peito era gelo e soltou É Mas hoje eu me sinto bem melhor Por ti Então jura pra mim Que nada nem ninguém vai nos separar Que eu, eu vou jurar Eu vou jurar Sou teu, pra sempre teu Na saúde e na saúde Na saúde e na riqueza Na doença e na pobreza Que eu, sou teu Sou todo teu Eu, eu, eu Prometo que vou te amar Do jeito que nunca ninguém te amou Do jeito que nunca ninguém te amou Do jeito que ninguém te amou Do jeito que ninguém te amou Sou teu, pra sempre teu Pra sempre teu Na saúde e na riqueza Na doença e na pobreza Que eu, sou teu Sou todo teu Sou todo teu Prometo que vou te amar Do jeito que nunca ninguém te amou Do jeito que nunca ninguém te amou Sou teu, pra sempre teu Na saúde e na riqueza Na doença e na pobreza Que eu, sou teu Sou todo teu Prometo que vou te amar Do jeito que nunca ninguém te amou